Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador e estamos aqui para as atualizações da coleção Salvat de capa preta e vermelha. Começando aqui por Vingadores vs X-Men Consequências, que é o volume número 90 de Lombada, mais número 130 da coleção. E é aqui que eu encerro a coleção preta, porque a partir daqui é apenas Nova Marvel. Lembrando que ainda não estão disponíveis os números anteriores, que seria Vingadores vs X-Men parte 3 e a parte 2 está indisponível no site. Aqui começamos com o Marvel Boy número 89 da coleção vermelha. Ainda não foi para as bancas galera. Traz aqui as edições 1 a 6 de Marvel Boy. E aí, bem o Rally, o Aranha Escarlate, o número 90, traz as edições Amazing, Spider-Man 149, Spider-Man Redemption 1 a 4 e Peter Parker, Spider-Man 75. Continuando com o Quasar. Nunca li absolutamente nada desse personagem. Vem com o Quasar 1 a 9. Mais do que suficiente. E Thunderbolt, número 92. Que traz as edições Hulk 449, Thunderbolt 1 a 5 e o anual de 1997. 97 parece que foi ontem, mas já se foi 20 anos. É isso aí galera, espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Obrigado.